Don'trell é a primeira expansão de Final Fantasy XIV que dá início a um novo ciclo. É sempre complicado criar uma continuação de uma história, protagonizada por diversas personagens carismáticas, fiar um ciclo de nota elevada, como foi o caso de Endwalker, e literalmente embarcar para umas férias, num mundo exótico chamado Tural, para esta nova aventura. Esta nova expansão tem um tom bem ligeiro, mais terra a terra que as restantes aventuras, ou pelo menos nos dois primeiros atos, reservando-nos uma reta final que entra mais uma vez no campo interior da ficção científica, temáticas bastante vincadas neste universo. Don'trell procura mesmo fundir o tribal rústico, com a tecnologia avançada, que parece retirada de um episódio de Black Mirror. Vale sempre a pena recomendar Final Fantasy XIV Don'trell aos jogadores que têm acompanhado toda a saga, mesmo sem conseguir classificar como a melhor ou pior expansão. As séries com o ponto em que entramos numa aventura com quem vai jantar com um grupo de amigos, não importante qual foi o jantar, mas sim a sua companhia. Quando vemos personagens como os gêmeos Alphino de Alizé, Krill, Tancred, Orangea e outras que nos acompanham há anos, o destino parece não importar. O problema está nos jogadores que chegaram agora a este universo, e que de alguma forma ficaram entusiasmados com esta nova expansão. Ao contrário de praticamente todos os MMOs, que criam atalhos para os jogadores saltarem o mais rapidamente possível para o novo conteúdo, Final Fantasy XIV nunca esteve muito interessado em embarcar novos jogadores. Pois é preciso começar toda a saga de Vanilla, e ir procurando todas as expansões, até o momento em que estão up to date para embarcar na nova aventura. Isso significa muitas dezenas de horas, diria mesmo centenas, até que se consiga apanhar o comboio daquilo que foi lançado até agora. E neste caso, ou se gosta do ambiente, história e personagens nos primeiros momentos, ou é possível que abandonem rapidamente este MMO. E acreditem que é um processo penoso. O Vanilla já completou uma década de existência. E isto depois daquele famoso reboot. Basicamente, em topo listo daquilo foi criado para o primeiríssimo jogo. Mas se tiverem paciência para ultrapassar a barreira inicial, a jornada será intensa, com revir a voltas interessantes, aventuras emocionantes e cheias de sentimento. Naoki Yoshida e a sua equipa sempre tiveram uma posição de positividade repleta de histórias de rendição. Como disse, Endwalker, ou melhor, o conteúdo das patch skins, deixaram a aventura num ponto de emoções com a saga de Zero, a devoradora de Heather. Dontrell começa com a chegada do Klamath a Eorzea, uma das quatro pretendentes a este novo mundo conhecido de Tudoral. A guerreira procura a ajuda dos aventureiros, os ex-Science, para superar os outros candidatos, um deles o irmão Kona, que também se antecipou, e recrutou dois dos elementos importantes do grupo. Isso significa uma corrida pelas provas a superar, onde os companheiros de longa viagem são agora rivais. E é assim que o grupo parte para uma área desconhecida de Eilidon, bem longe de Eorzea, o palco habitual desta aventura. O jogo introduz diversas tribos espalhadas para este mundo, sendo a principal tarefa das provas ganhar o reconhecimento e obter as sete pedras para completar uns tablets que servem de chave para a descoberta da mítica Cidade do Ouro. Mas esta é apenas a panta do iceberg para uma nova aventura deste MS Key. Como novidade, é possível escolher duas novas classes de personagens, o Viper e o Pictomassa. O Viper é um espadachim com duas espadas que se transforma numa lança. É uma classe rápida para quem gosta de estar sempre na frente no ataque dos inimigos. Foi uma classe que escolhi para esta expansão. É uma classe confusa inicialmente porque os ataques evoluem no correr do combo da rotação, abrindo a possibilidade para danos focados, individuais ou para AOE em grupo. Mas é uma classe que está muito pendente dos buffs dos companheiros para se destacar nos bosses. Já o novo feiticeiro, Pictomassa, é mais estranho, pintando as magias e monstros num papel para os invocar para a existência dos ataques aos inimigos. Esta classe mistura ataques com elementos do suporte aos companheiros de equipa, seja para mitigar dano ou aumentar as capacidades dos aliados. Confesso que não joguei muito com esta classe por estar um bocado farto do Black Mange. Salientar que estas duas classes começam a nível 80 e não têm requisitos de classes anteriores para começar. Basta ter uma personagem a nível 80 para começar o jogado. A expansão aumentou também o cap das personagens para nível 100. Um aspecto a salientar neste Don't Trouble é que salienta ainda mais o seu design de quests muito datado. Todas as quests são fracas basicamente não só as secundárias que já eram como também as da história principal. Falta-lhe inovação tornando-se bastante aborrecidas ao longo da aventura. Muitas destas quests não passam de diálogos puxando a história para a frente mas depois há por variedade além de toda a linearidade que caracteriza Final Fantasy XIV. E tirando as quests escondárias que são bastante irrelevantes os cenários acabam por estar vazios. Faltam atividades colecionáveis e outros elementos para além da pesca e caça que incentivam a exploração dos novos cenários. E são cenários lindíssimos. Final Fantasy XIV Don't Trouble perde um bocado a frescura das anteriores expansões. Temos então cenários riquíssimos bastante detalhados com novos designs gráficos bem mais detalhados e otimizados. Mas é cada vez mais difícil manter os jogadores agarrados ao longo do tempo depois de acabar a história. As dungeons continuam a ser muito boas e os bosses são poderosos e repletos de mecânicas. Mas falta-lhe algo que justifique o pagamento de 3€ mensais ao longo dos meses depois de acabarem a campanha principal. e a campanha principal. E a campanha principal.